e aí amantes da bateria aqui quem falhar conhecido hoje vamos divulgar esse super bateria ele é um grande YouTube eu estou falando de Ed Torres eu vou deixar na descrição o link do canal dele estragando você quer batera quer que eu divulgue seu trabalho é só chamar no direct do estragando arroba Iaco Marcelo Salles canal que eu estarei divulgando bateras eu estou com superprojetos estou divulgando marcas lojas empreendedores que dependem da música e isso é 100% gratuito é só chamar no direct do estragando também arroba Iaco Marcelo Salles canal que eu estarei divulgando hoje eu vim falar dessa incrível marca eu também sou muito fã ela que me apoiou aqui no canal eu estou falando de Prostick as melhores barquetas do mundo eu vou deixar aqui o link abaixo da Prostick e também do meu amigo Jesus Altíssimo quem quiser é só chamar no direct do estragando bateras não deixe de me seguir o canal deixar aquele joinha compartilhar e ativar notificações tá beleza bateras tamo junto e aí e aí e aí e aí e aí e aí Um dia até que tem que passar, muitas vezes tem que enfrentar Os potes fecharam pra mim, mas eu não desisti Aprendi até esperar, minha hora iria chegar E meu seu coração, eu não desisto não Do viado no interior, quando eu tenho meu pai nesse mundo E o som vai me marcar, e sempre a Deus honrar E alguém hoje pode ver, que a morte é minha sozinha Mas eu te digo, sempre foi Deus O som vai me marcar, e sempre foi Deus O som vai me marcar, e sempre foi Deus Eu não desisti, não é esperar Minha hora iria ser ar Meu Deus do coração, eu não preciso não Minha dor interior, tudo que eu tenho Meu pai me escondou, eu sou o meu filho a ganhar E se pra te honrar, o meu pai pode ser Que a sorte foi nas torres, o meu seu objetivo Sempre foi Deus Bota o peito de campeão, o meu Deus do coração Sempre foi Deus Bota o peito de campeão, o meu Deus do coração Nunca foi sorte, sempre foi Deus Bota o peito de campeão, o meu Deus do coração Nunca foi sorte, sempre foi Deus Bota o peito de campeão, o meu Deus do coração Nunca foi sorte, sempre foi Deus Ele me escondeu, ele me escondeu Bota o peito de campeão, o meu Deus do coração Nunca foi sorte, sempre foi Deus Bota o peito de campeão, o meu Deus do coração Nunca foi sorte, sempre foi Deus Bota o peito de campeão, o meu Deus do coração Nunca foi sorte, sempre foi Deus Bota o peito de campeão, o meu Deus do coração Bota o peito de campeão, o meu Deus do coração Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.